Direto da redação Oi Roberto, o menino Davi Gildoni Guimarães de 8 anos que perdeu o braço no acidente com aquele ônibus da linha 476 que ele despegou do viaduto de São Cristóvão ele já respira sem ajuda de aparelhos esse acidente ele aconteceu há exatamente uma semana foi na sexta-feira passada e de acordo com o boletim médico Roberto do Hospital Quintador o Davi foi estubado e está com o quadro estável apresentando bons sinais de recuperação ontem eu conversei com a mãe do Davi a Camilo Aparecida Guimarães e ela disse que os médicos não deram ainda uma previsão de alta mais que o quadro de saúde do filho ele está evoluindo ela chegou a comentar assim Roberto a recuperação dele é com calma além de Davi outras duas pessoas também perderam braço nesse acidente o menino ele foi socorrido pelo mototaxista Diego Mendes que passava pelo local no momento do acidente ele ajudou Davi e a sua mãe e ainda voltou depois ao local para resgatar o braço da criança que havia sido guardado por entregadores segundo testemunhas o ônibus estava em alta velocidade quando caiu do viaduto esse caso ele está sendo investigado pela polícia civil ao todo 24 vítimas foram socorridas pelos bombeiros sendo 18 conferimentos leves, 2 conferimentos moderados e 3 pessoas em estado grave o Sabu também prestou atendimento a mais duas outras vítimas na quarta-feira passada a Secretaria Municipal de Saúde nos informou que 4 vítimas desse acidente ainda permaneciam internadas sendo uma em estado grave volto com você e no estúdio Música Música